Apresentamos o sofá Chesterfield, esse modelo aqui simplesmente ele é um clássico da estofaria, o que é um clássico? É um produto que nunca vai sair de moda, é um produto muito voltado para salas mais elaboradas, salas realmente que tem um requinte ou mais rústicas, na verdade ele vai com qualquer tipo de decoração, para fins comerciais também. Esse exemplar aqui é todo trabalhado na taxinha, olha só que top, todo feito em captonê, não só na frente, nas laterais do braço, na parte de trás também, produto extremamente exclusivo, aqui no caso ele é feito em couro legítimo. Por que que eu não recomendo fazer em tecido e nem no corino? Porque cara, olha o trabalho que dá para fazer um sofá desse, ter que trocar de tecido, cara, já foi, foi o sofá por completo praticamente, então couro praticamente é indestrutível, o que que nós recomendamos para manter a qualidade desse couro? Uma vez a cada três a quatro meses, dependendo muito do uso, né? Passar um hidratante de couro no sofá, simplesmente só isso, tá? Vai dar uma polidinha, vai passar um hidratante, né? Toda a superfície do sofá, a gente fez um sistema bem interessante aqui, ó, que essas almofadas, elas são soltas com zíper, para daqui a 10, 12 anos, você só troca a espuma que tá aqui dentro, então o sofá tá novo novamente. Lembrando que sofá de couro é o seguinte, quanto mais antigo, quanto mais sovado, mais bonito, mais charmoso ele vai ficando. Gostou desse lindão? A gente faz sua medida também.